Diga-te irmão, não desista Sabe porquê? A tribulação que você está a passar Não é eterna É temporária E neste mês Deus está a dizer o quê? Deixa para Ele Deixa para Ele Não se preocupe É muito comum nós ouvirmos as pessoas a perguntarem assim Normalmente tem gente que não entende Tem muitas pessoas que vão à igreja Você vai à igreja porque você está a passar o que você está a passar Se nem eu que não vou à igreja eu não faço A resposta é simples É dizer à pessoa É justamente E você não ir à igreja Não há necessidade de ser tentado Porque você já é uma tentação O cristão Tem o privilégio de ser tentado O que não tem Jesus precisa ser tentado Porque já é o quê? Uma tentação Quando você é cristão E há um problema no seu casamento Saiba que Deus quer quebrar o comodismo Alô? Para você se amar é mais Enquanto quando você é descrente Quando o problema vem É hora de separar Você está vendo a diferença? 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 A Bíblia diz Muitas são as aflições de quem? Do justo Mas o Senhor os livra de Tão Não disse poucas Então Não diz Como o Senhor os livra de Muitas são as aflições de quem é Muitas são as aflições de quem E se vê